Oi, meu nome é Julia. Oi, meu nome é Clé. Oi, meu nome é José. Oi, meu nome é José. Eu faço um conhecimento de Paranaguá. Oi, meu nome é Vitória, eu sou de Beresonte, faço engenharia. Olá, eu sou André Santanque e estou aqui para fazer para vocês um convite de um evento muito importante chamado décimo grande desafio. A gente está nessa décima edição do grande desafio. É um evento anual que o museu promove, que participam crianças de todas as idades, desde o ensino fundamental até o ensino médio, eles competem por idade, não é? E esse desafio, nesse ano, a gente está trazendo o desafio das águas. A ideia é como você consegue tratar a água e prover a água para as comunidades. E a gente, então, está querendo convidar vocês, aqui está o manual do Grande Desafio, você vai encontrar isso no nosso site, tem todas as informações. Esse ano, que a gente está comemorando o décimo Grande Desafio, a gente está lançando duas trilhas. Dessas duas trilhas, uma delas se chama Trilha Experimental. Na Trilha Experimental, a gente vai propor para as crianças um desafio que é como tratar 10 litros de água. Para isso, vai ser usada uma plataforma que é feita de canos de PVC, onde vão ser colocados 10 litros de água suja e as crianças vão ter que construir um artefato que vai ficar embaixo dessa plataforma e que vai ser usado para poder, que eles vão ter que fazer, purificar essa água. Então, a gente vai abrir uma torneira, a água vai cair, não é? E eles vão ter um tempo e eles vão ser avaliados por quanto, por essa água ficou, em quanto tempo eles conseguiram fazer o desafio, se usou material reciclável, etc. O segundo desafio, a gente chama de trilha exploratória. A trilha exploratória é diferente da trilha experimental porque ela traz um desafio mais aberto. Ainda é em torno das águas, mas a ideia é olhar na comunidade, os problemas, questões que envolvem água, que não é só purificação da água, mas pode ser como levar água para as comunidades, etc. E as equipes vão tentar propor soluções. Música Música E aí